Aqui no baile da madama começou outra pa Pobinha chega pra cá, pode vir que a orelha A copa da madama vai dar um papa na boche Pra não, pra não, pra não pra esta neve Só se envolve quem quiser Os chamam de brabo, outros de rei da mulher Sei que chefe, cabajeia O pra nós é um dilema, só não vem chama de dino Pra não arrumar problema, oi foco da Sofia Sonho da argom prometida A copa da madame, sarizariza que é nidia A copa da madame, sarizariza que é nidia Ai meu, ai meu, ai meu peru Votinha senta de vagar o bumbum Se não assim você vai chutar Ai, 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 ai Ai meu peru Votinha senta de vagar o bumbum Se não assim você vai chutar Eu vou pro Eu vou pro Eu vou pro Eu vou pro baile Eu vou pro baile J-j-j-j-sainha Agora eu sou pirói, ninguém vai me segurar É no body da veia Da veia Agora eu sou pirói, ninguém vai me segurar Agora eu sou pirói, ninguém vai me segurar Agora eu sou pirói, ninguém vai me segurar Ela fica de patão, ela faz a posição Ela fica de patão, ela faz a posição Eu vou pro baile, eu vou pro baile Eu vou pro baile, eu vou pro baile Eu vou pro baile, eu vou pro baile Vem de ré, vem de ré, vem de ré, vem de ré Hoje eu vou fugendo, hoje eu vou fugendo, eu não quero nem saber se o vidro tem um lacu Hoje eu vou fugendo, hoje eu vou fugendo, eu não quero nem saber se os vidro tem um lacu Na viável é pra pé que você vai conhecer Ela vende, 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 vende Eu vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Eu vou botar, vou botar, vou botar mal açucante Eu se imagina sentando na pica, sentando na pica Sentando na pica Vem ver onde é que eu vou colocar a novinha bem assim Vem de comenta Vendo... 3 de 4W 3 de 4W Elas pedem com carinho Devagarinho, devagarinho, devagarinho Devagarinho, devagarinho, devagarinho Devagarinho, devagarinho, devagarinho Vai nove, vai nove, vai nove Céu que chega, vai Ah, que bom, julgamento Ela se imagina sentando na pica Sentando na pica Sentando na pica Vem, 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 vem de fundo Vem, 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 vem Tô só aí, tô só aí Tô só aí Tô só aí Vim de modo na pizza Vim de modo na pizza Tá bucetinha na piroca Bota a mão no chão Flaquece na manhã Vai me tomar uma pica Tá bucetinho, tá bucetinho pra crescer no meio do barco Tá bucetinho, 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 bucetinho Tá bucetinho pra crescer no meio do barco